Netflix divulga o trailer de Família em Concerto Sky Rojo ganhou o trailer pela Netflix E foram divulgadas as novas fotos do Snyder Cut de Liga da Justiça No Net saiu de hoje E antes que eu conte quais são as notícias de hoje Eu peço para você que ainda não é inscrito aqui no canal Que se inscreva no Guia Definitivo de Tudo E clique no sininho para receber as nossas notificações Assim vocês vão ajudar muito com o crescimento aqui do canal Então corre lá, se inscreva e ative as notificações E Netflix divulga o trailer de Família em Concerto Bailey é uma jovem aspirante a cantora country Ela aceita trabalhar para o vaqueiro Bill e cuidar de seus cinco filhos Com todo seu charme e determinação A nova babá consegue se adaptar a dinâmica familiar E se tornar a figura materna de que todos precisavam Para sua surpresa, Bailey também encontra nessa família talentosa A banda que ajudará a retomar o caminho para a fama Família em Concerto estreia em 19 de março Só na Netflix E Netflix divulga a trilha de Sky Rojo Sky Rojo conta a história de três prostitutas que fogem de casa Após deixarem seu cafetão gravemente ferido E sintesiado a cadeira de rodas Uma brasileira, uma colombiana e uma espanhola Fazem uma viagem sabendo que tem grandes chances de morrer Sky Rojo chega em 19 de março só na Netflix E foram divulgadas novas fotos do Snyder Cut de Liga da Justiça As fotos divulgadas pela Vanity Fair mostram o Coringa Jesus Batman, Mirror e também a Liga Reunida A versão Snyder Cut de Liga da Justiça Chega em 18 de março de 2021 na HBO Max Aqui no Brasil ainda não se sabe aonde o filme vai ser exibido E essas foram as notícias do Nerd saiu de hoje, pessoal Se vocês gostaram, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos Assine o nosso canal, clique no sininho para receber as nossas notificações E não esqueça de fazer um comentário bem legal nesse vídeo Para ajudar com a relevância dele dentro do YouTube E não esqueça de fazer um vídeo